Mas agora nós vamos ao vivo direto com a Tabata Porto para trazer informação importante, o Feirão da Inclusão. Tabata, está contigo? Oi Sabrina, começou hoje o Feirão da Inclusão e vai até sexta-feira, nós estamos no CEPAT e vamos falar com a Cris, que é diretora executiva aqui do CEPAT e ela vai explicar para a gente como que vai funcionar essa Semana da Inclusão. Então, aliás, antes deixa eu só apresentar para vocês a Patrícia Medeiros, que é intérprete de Libras e vai interpretar tudo aqui que a gente vai falar para vocês ao vivo. Cris, explica para a gente, boa tarde. Boa tarde, o Feirão da Inclusão que começa hoje, vai até sexta-feira, está na sua segunda edição. Em comparação ao ano passado, a gente aumentou mais de 100 vagas, hoje das 500 vagas oferecidas, 326 são para pessoas com deficiência. Então, está aberto o CEPAT das 8h até as 14h, com distribuição até 1h30 da tarde, para pessoas, todas as pessoas com deficiência que têm interesse em trabalhar, a gente está aqui à disposição. Junto desse Feirão, nós vamos fazer, no dia 14 e dia 15, uma série de ações de conscientização e sensibilização, com rodas de conversa, palestras e uma ação específica e muito bacana da CESPORT, que é parceira nossa junto com a SAS, a SGP e o CONDE, eles vão fazer uma ação de inclusão e vivência de como é que as pessoas se sentem ao fazer um esporte paralímpico. Perfeito, muito obrigada, Cris. Infelizmente, o nosso tempo está curto, mas olha só, o CEPAT fica na rua Abdão Batista, número 342, no centro de Joinville. Então, você que quiser fazer a sua inscrição para uma vaga de emprego, pessoas com deficiência, venha até aqui. E as inscrições para o Feirão, segunda edição, só entrar no site da Prefeitura, é gratuito, você pode aproveitar. Semana da Inclusão, a gente apoia essa iniciativa e eu volto com você, Sabrina. Legal também ter a intérprete de Libras para trazer essa informação importante, que é oportunidade, viu? Obrigada a todas pelas informações.